Música Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vem madero, ela vem cristiano Abusadamente ela vem madero, ela vem piciano, ela vem tremendo E a partir desse momento, tá cair no futuro E a partir desse momento, tá cair no futuro Música Abusada, mente Abusada, mente Vamos ver essa porra aí, é tudo na cor, tá bom? Claro Música Música Música